Salve, salve rapaziada! Nesse vídeo eu vou te ensinar algumas dicas e truques pra você se transformar no cara. Aquele cara que tem uma imagem social bacana nos ambientes que frequenta, uma reputação interessante, aquele cara que é respeitado, aquele cara que todo mundo gosta, que todo mundo confia. Enfim, eu vou te ensinar dicas pra você interagir socialmente nesses ambientes. E que ambientes são esses? Pode ser escola, faculdade, academia, no seu trabalho ou no seu estágio, pode ser no seu próprio círculo social, no seu círculo familiar, ou até mesmo na sua própria cidade. No bairro, enfim. Eu vou te ensinar esses truques e eu quero que vocês entendam que esses truques podem literalmente transformar os seus resultados, porque vai te possibilitar conhecer mais pessoas, fazer mais amizades e principalmente ter mais oportunidades de estabelecer relacionamentos até amorosos. Então, se você gostou do tema desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu quero fazer um pedido especial pra vocês. Se desinscreve no meu canal e se inscreve de novo. Eu tenho percebido que somente os inscritos novos que estão recebendo notificações dos vídeos novos. Então, faz o seguinte. Tira a sua inscrição do meu canal e coloca de novo. Beleza? Porque provavelmente você vai começar a receber as atualizações que eu faço vídeos aqui toda semana. Então, você vai estar sempre recebendo esses vídeos novos. Beleza? Então, vamos lá. Essas dicas que eu vou apresentar pra vocês no vídeo de hoje, elas foram abordadas de maneira bem mais completa nas lives que eu fiz agora da atração social. Poucas pessoas assistiram, né? Foram três lives muito interessantes. A primeira sobre timidez, a segunda sobre medo da rejeição e a terceira com esses truques pra você utilizar em vários ambientes. Então, se você quiser ver esse conteúdo muito mais completo, dá uma olhada nas lives que ainda estão disponíveis nas playlists aqui do canal. Bom, vamos lá. A primeira reclamação que eu vejo de muitos caras é que eles dizem que não conhecem pessoas interessantes, pessoas que tenham interesses em comum pra se relacionar, certo? Eu vejo pessoas falando que, pô, na minha escola não tem ninguém legal, na minha faculdade não tem ninguém legal. E eu acho que isso é um pouco de falta de atitude de quem fala isso. Sabe por quê? Porque pra você aumentar o seu círculo social, pra você encontrar pessoas legais pra você se relacionar, tudo depende do seu posicionamento, né? Da forma como você se coloca nesses ambientes. E eu vou explicar pra vocês mais ou menos o princípio, né? E como isso funciona. Vamos supor que você estuda numa escola, numa faculdade, e você é o tipo de cara tímido, que não interage com as pessoas, que não se relaciona. Você é o tipo de cara que não vai nos eventos esportivos, que não vai nas festas. Qual que é o seu erro em não participar dessas coisas, em não conversar com as pessoas? É o seu posicionamento. O ambiente de escola e de faculdade, por exemplo, é perfeito pra você ampliar o seu círculo social, fazer mais amizades, conhecer algumas pessoas. Porém, você precisa ter a atitude de, por exemplo, vou dar uma dica, flutuar entre os grupos. Tá ligado que no ambiente de escola e de faculdade, sempre tem umas panelinhas, tem uns grupos, a galera aqui do fundão, a galera do futebol, a galera dos CDFs. Se você flutuar entre os grupos, conhecer uma pessoa de cada grupo, por exemplo, e principalmente se você conhecer o líder de cada um desses grupos, você vai ter livre acesso aos grupos. E isso vai tornar você uma pessoa mais conhecida e vai fazer com que você conheça mais pessoas também. Outro truque bem bacana pra você utilizar nesse ambiente é você ser o elo de ligação entre as pessoas. As pessoas são eternamente gratas pra quem apresenta elas pras outras pessoas, apresenta principalmente oportunidades, sabe? Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Imagina que você conhece um cara que é dono de uma empresa de confecção de material esportivo. E você, na sua sala, tem a galera que joga bola. Se você apresentar a galera que joga bola pra esse cara que tem confecção de material esportivo, eles podem ir lá fazer um uniforme por conta da sua indicação. O cara da empresa vai ficar feliz, a rapaziada também vai ficar feliz porque, sei lá, talvez você consiga desconto. Então, você tá apresentando as pessoas. Sabe, de repente, você conhece uma menina e um amigo seu é afim dela e você pode apresentar os dois. Cara, isso faz com que melhore a sua reputação nesses ambientes porque você tá servindo como uma pessoa que junta os outros. E outras dicas pra esses ambientes é você praticar atividades externas nesse ambiente. Por exemplo, na minha época de escola e de faculdade, tinha gincana, tinha olimpíadas, tinha viagens, excursões. E, cara, eu procurava em todas essas viagens. Mesmo nas que eu não queria, mesmo nas que fossem chatas. Por quê? Porque fora do ambiente de escola, de faculdade, é um ambiente onde você vai ter mais oportunidade de conhecer as pessoas, de passar o dia com elas. Num ambiente totalmente diferente, onde as pessoas geralmente costumam ser um pouco mais soltas, costumam conversar mais e por aí vai. Então, é uma oportunidade pra você se destacar também. Então, busque participar desses eventos externos, né? Seja viagens, excursões, gincanas e coisas do tipo. Até festa junina serve, sabe? Quem não é visto não é lembrado. Lembrem-se sempre dessa dica. Tá, mas, por exemplo, pra quem não tá estudando mais, como que faz pra utilizar essas mesmas dicas em outros ambientes? Cara, essas dicas você também pode utilizar num ambiente do seu trabalho, por exemplo. Não sei se você trabalha, se você faz estágio, mas, por exemplo, se você flutuar entre os setores da empresa, buscando conhecer outras pessoas, buscando entender qual é a função delas dentro da empresa, ou até mesmo ajudando, de repente, um outro setor da sua empresa, cara, você pode causar uma boa primeira impressão nas pessoas. Se você for uma pessoa interessada, que vai em conferências, em reuniões a respeito da empresa, ali, cara, você pode ampliar o seu círculo social. Outra dica também, happy hours, festas. Pô, você precisa estar nesses ambientes, sabe? Tem uns caras, velho, que eles não vão em festa nenhuma da empresa, que eles não vão em festas da escola, da faculdade. Pô, daí tá perdendo muita oportunidade de conhecer pessoas novas. Aí reclama que, pô, que não tem amigos, mas também o cara não sai de casa pra nada. Essa dica é boa até mesmo pra ambientes de festas, de baladas. Nada impede que você interaja, primeiro, ali, com o Uber, que tá te levando pra festa, ou o garçom da balada, ou, sei lá, o segurança da balada. Pra depois você tá interagindo com as garotas que você tá interessado, e fazendo amizades, sabe? Tem muitos caras que, tipo, não conversam com outros caras na balada. E, mano, se o cara for receptivo, ali, se enrolar, tipo, um cara for gente boa, e você vê que dá pra trocar uma ideia, por que não, mano? Você tá conhecendo mais pessoas. De repente, aquele cara conhece um monte de mulher, já aconteceu comigo. Deve ir pra uma balada, trocar ideia com um cara, o cara conheceu um monte de mulher, e pegou e falou, pô, cola aí no meu camarote comigo, vamos lá conhecer umas meninas e tal. Mano, é uma parada que pode acontecer, sabe? Só que só vai acontecer se você der o primeiro passo. Dificilmente as outras pessoas vão dar esse primeiro passo. Então você, cara, que é um cara que tá buscando desenvolvimento, que tá buscando evolução, que tá assistindo esse vídeo, você pode dar esse primeiro passo pra você ter os resultados que você sempre quis. E tem ambientes que você pode ampliar muito o seu círculo social, que são ambientes de hobbies. Por exemplo, eu tenho um hobby de jogar futebol e jogar futevôlei. Cara, eu faço muita amizade nesses ambientes, tá? Recentemente, eu tava contando até na live, eu virei sócio de um clube aqui, aí eu fui disputar um campeonato de futebol por esse clube e fui viajar com, sei lá, 50 caras que eu não conhecia. E eu fiz amizade com todos eles, entendeu? Recentemente, eu fui fazer um trabalho no Rio de Janeiro, que era uma festa no barco. Cara, conheci mais de 70 mulheres. Por quê? Porque eu me coloquei nessa posição, entendeu? Por isso que eu falei no começo do vídeo que é importante o seu posicionamento. Você precisa estar nesses ambientes se você quiser ampliar o seu círculo social, sabe? E as pessoas dificilmente vão bater na porta da sua casa e te convidar pra ir lá pra esses lugares. Você tem que pegar e ir pra esses lugares, entendeu? Por livre e espontânea vontade. Inclusive, uma dica muito bacana que eu falei, nas lives também, é que se for preciso, e se você puder e tiver condições, de você pagar pra você ter acesso a benefícios extras, cara, vale muito a pena. Por exemplo, se você estiver numa festa e você tem dinheiro pra você estar num camarote, num lugar mais VIP, cara, sensacional. Se você for numa conferência, num evento presencial ou empresarial, assim, e você tiver como pagar pra você ter acesso a uma área VIP pra você falar com o palestrante, cara, ótimo também, sabe? Você vai ter vantagens, cara. Então, compre as vantagens, se for preciso. Inclusive, tem uma história bem bacana disso, que eu fiz uma vez. Eu tava realizando uma festa da minha faculdade e com a minha própria grana, eu comprei uma garrafa de tequila, que custava, sei lá, 60, 70 reais, o que era muita grana pra mim na época. Porém, cara, isso aí me deu uma vantagem muito grande. Olha só, em determinado momento da festa, eu peguei o microfone da festa e falei, meninas que quiserem receber uma dose de tequila, façam uma fila e senta na cadeira, eu ia derramar tequila na boquinha delas, com sal, com limão, ali, fazendo todo um ritual. Cara, eu gastei 60 reais a mais que todas as pessoas da festa, porém, no dia seguinte, cara, todas as meninas da faculdade me conheciam e lembravam de mim. Ah, olha só, o menino da tequila. Poxa, velho, isso aí, cara, é uma vantagem muito grande. É isso que eu tô falando. Você acha que eu não me tornei o cara daquele semestre, pelo menos? Cara, todas as meninas lembravam e me chamavam do menino da tequila, tá ligado? Tipo, eu gastei uma grana a mais, mas valeu muito a pena, tá ligado? Principalmente porque eu construí ali uma reputação em volta daquilo que foi proveitosa. Depois eu já conhecia todas as meninas, eu podia conversar com elas em qualquer festinha que eu encontrasse uma delas e tal, sabe? Então, mano, faz isso, segue as minhas dicas que vocês vão se dar bem. Ó, e segue algumas dicas extras pra vocês conseguirem colocar em prática tudo isso que eu tô falando. Primeiro, não fica dependendo de ninguém pra sair. Cara, se for preciso, sai sozinho. No dia que eu conheci a minha esposa, eu saí sozinho, por exemplo. Fui pra uma festa, levei, se não me engano, seis ou sete amigas dela na festa, né? Na verdade, eu não levei elas, mas eu dei convite pra elas entrarem na festa e fui sozinho, mano. Sabe? Já saí várias vezes sozinho, eu até preferia porque aí você se obriga a socializar e interagir com as pessoas. Então, segue a dica. Outra coisa, aparência é muito importante. Você precisa estar no estilo, bem arrumado, com o seu grooming, né? Que é barba, cabelo, direitinho, perfume, uma roupa maneira, tá? Porque existe uma parada chamada gatilho mental da afeição. As pessoas gostam de se relacionar com pessoas que têm o mínimo de cuidado com a própria aparência. Então, não vacila nesse aspecto. Outra coisa, comunicação, velho. Tenha uma boa comunicação, tenha uma boa habilidade de utilizar estruturas, ferramentas de comunicação. Saiba contar uma história, saiba ouvir as outras pessoas, saiba como você utilizar a sua postura verbal a seu favor, né? Pra você mandar bem nesses ambientes. Além disso, ó, chame as pessoas pelos próprios nomes, as pessoas gostam disso, tá? Se você tiver oportunidade, usa a estratégia de plantar sementinha, que é uma estratégia de você iniciar um looping na cabeça da pessoa. Mais ou menos o seguinte, imagina que você conheceu um cara na academia, tá? E vocês estão combinando de malhar junto lá e tal. E aí você descobriu que o cara joga bola também. Você pode pegar e falar assim, mano, um dia eu vou te convidar pra jogar bola comigo, beleza? Por quê? Porque você vai inserir uma informação na cabeça dele que um dia você vai convidar ele pra jogar bola. Então, provavelmente, cara, ele vai ficar ali ansioso esperando esse convite ou ele vai, né, tipo, pô, mano, beleza, legal e tal. Então, cara, isso aí é você plantar a sementinha, você faz a outra pessoa pensar em você, você faz a outra pessoa entender que ela tá, que você tá querendo convidar ela pra alguma coisa, cara, isso é sempre positivo, o mesmo serve pras mulheres. Se você plantar uma sementinha na cabeça de uma mulher que você é afim dela ou que você vai um dia convidar ela pra sair, mano, isso é bem poderoso, tá? Outra dica aqui, ó, sempre que você pegar o contato de alguém, você tem que ativar esse contato, tem que mandar uma mensagem, tem que, sabe, pô, lembrei de você, ou então, pô, tava vendo uma parada e me lembrou de você, sei lá, alguma coisa desse tipo, sabe? Nem que seja o famoso e manjado, pô, sonhei com você, só não vai mandar o sonho aí pra você com o mano da academia, né? Senão vai ficar estranho, eu tô falando pra usar isso com as mulheres. Bom, galera, como vocês viram, tem um monte de dica aqui, mas é muita coisa pra falar num vídeo só. Então, se você gostou desse vídeo, me diz que eu faço outro vídeo, certo? E eu quero também convidar vocês pra assistir as lives do Atração Social, que foi esse evento que eu fiz, cara, foram três lives muito boas, tá? E no final da última live, tem um link promocional e eu falo um pouco do meu treinamento Assunto Infinito, no qual eu abri a última turma agora, com preço promocional com 60% de desconto. Galera, tá imperdível. Se você sempre quis ter acesso a dicas exclusivas pra você dominar qualquer ambiente, tipo essas que eu falei, cara, imagina, lá dentro do Aluno Alfa são mais de 150 videoaulas onde eu explico tudo sobre hierarquia de ambientes sociais, explico sobre carisma, como você causar boas primeiras impressões, dicas de popularidade e influência pra você utilizar em ambientes de escola, de faculdade, de balada, mas você também pode utilizar no seu trabalho, no seu círculo social. Além disso, tem participação de vários caras que vocês conhecem e gostam aqui do YouTube, então tem a participação deles no conteúdo, enfim, é uma oportunidade única, é a última turma do Aluno Alfa, se eu fosse você eu não deixava de participar. Eu vou deixar o link aqui na descrição no comentário fixado se você quiser dar uma olhada e é isso, mano, te convido a conhecer porque esse conhecimento vai fazer muita diferença nos seus resultados sociais, fechou? É isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tamo junto e que a força do V esteja com vocês. Tchau, tchau.